O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais! Neste domingo, dia 12 de junho, as categorias Sub-11 e Sub-13 do Juvenil de Tapes estreiam na Liga Centro-Sul 2016. As categorias do Tricolor recebem o time do Esporte Clube Pelotas a partir das 14h30 no Juvenil.